E faltando menos de um mês para as eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí determinou a exclusão de 10 cidades piauíenses da lista de municípios para receber reforço da Força Federal no dia da eleição. A gente vai agora conversar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais informações a respeito dessa determinação da Justiça. Conta pra gente os detalhes, Carmo Neto, boa noite pra você. Oi, Geandra, muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos assistem nessa terça-feira. Olha, algumas cidades aqui da região, como Caridade do Piauí, Belém do Piauí, Jacobina, estão nessa lista de municípios que não vão receber o apoio de Forças Federais de Segurança por terem apenas um candidato disputando nos respectivos municípios e, portanto, um baixo risco de conflitos. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou hoje uma lista de 10 cidades piauíenses que haviam solicitado esse reforço na segurança por meio do envio das tropas federais. No entanto, essas cidades serão excluídas por esses motivos que eu acabei de mencionar, por terem apenas chapas únicas disputando nas eleições e, portanto, um pequeno risco de possíveis conflitos envolvendo eleitores ou candidatos. Os pedidos dos 224 municípios piauíenses, 188 haviam solicitado o envio de Forças Nacionais de Segurança com o objetivo de garantir, claro, segurança nas eleições municipais em todo o Piauí. Esses pedidos foram avaliados pelas cortes eleitorais no último dia 29 de julho e foram enviados para serem avaliados também pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir quais desses municípios receberão essas forças federais de segurança e quais não devem receber. E, olha, a gente vai conferir agora na tela os municípios piauíenses que não devem receber essas forças de segurança por terem apenas chapas únicas disputando nas eleições municipais. Alguns são aqui da macro região de Picos, como os municípios de Belém do Piauí, Caridade do Piauí e Jacobina. Além disso, os municípios de Barra da Alcântara, Antônio Almeida, Bela Vista do Piauí, São José do Piauí, Floresta do Piauí e Santo Antônio dos Milagres também estão nessa lista de municípios que não devem receber esse apoio das forças de segurança. Oito municípios estão nessa lista, onde tem apenas um candidato disputando as eleições municipais e não devem receber essas forças federais de segurança. No entanto, em todo o estado, 11 municípios têm apenas candidatos únicos disputando o pleito marcado para o próximo dia 6 de outubro. E olha, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o Piauí foi o estado do Brasil que mais solicitou o apoio das forças federais de segurança, o envio de tropas federais de segurança para garantir a proteção no dia da eleição das 74 zonas eleitorais que existem no nosso estado. 58 delas fizeram esse pedido de envio de forças nacionais de segurança. Jean Andressas, foram as informações.